Já vi de tudo por onde andei Amei e virei corações Já fiz de tudo que possa crer Realizei ilusões Sou do sol, meu suor Enquanto as estradas deixei Não sei se sou mais o mal ou o bem Mas talvez eu não seja nem de nada ou ninguém Eu rolo de lugar em lugar E as luz eu nunca deixei Vendo o que veio do sol Livre como um pássaro fora da lei Estive em tempos bem ruins Que não pagariam pra ver Já vi a morte zumbando de mim Já tive o que eu queria ter Se eu lhe deixar ao amanhecer Não saia a me procurar Não posso ser o que me convém Em blefe, trapaceiro ou em quem confiar Eu rolo de lugar em lugar E rastros eu nunca deixei Vendo o que veio do sol Livre como um pássaro fora da lei Fora da lei Fora da lei Fora da lei Fora da lei, yes Estou jogado na esquina de motel Abandonado como um cão ao léu Ela deve estar em algum bar Com mais alguém que ela não deve amar Eu não sei se foi real ou não Ou foi só imaginação Pelo cheiro que ficou em mim De maldade vim Eu vou e da beira da estrada Eu vejo A mulher que me levou pro céu E me deixou jogado ali Como um cão ao léu Em cada estrada que ela desandar Em cada história que ela não contar Sempre haverá Sempre haverá o que esquecer Ou o que não se deve nem saber Oh, Deus, como pode alguém De sangue frio como ela tem Ela vem e me tira do lugar De onde deveria estar E na beira da estrada Eu vejo A mulher que me levou pro céu E me deixou jogado ali Como um cão ao léu Mais uma dose dela E eu me dou mal Muito mal E o que parecia ser não é Não sei se ela queria amor Ou me enlouquecer E na beira da estrada Eu vejo A mulher que me levou pro céu E me deixou jogado ali Como um cão ao léu 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 Como um cão Como um cão, ó, mulher Essa noite Eu não quero mais te ver Essa noite Eu não quero mais te ver Caem os raios sobre mim Mas eu não quero mais te ver Não me espere Se um dia eu não voltar Não me espere, baby Se um dia eu não voltar Pelas estradas de noite Como um forasteiro sem lar Hoje eu saio à meia-noite Quando sai aquele trem Vou embora Pra cidade blues Onde ninguém É de ninguém Não me fale De amor ou solidão Não me fale, baby De amor ou solidão Se só o que resta é a dor No meu pobre coração O último adeus Eu não quero mais saber O último adeus Baby, eu não quero mais saber Caindo pra cidade blues Não há tempo a perder Hoje eu saio à meia-noite Quando sai aquele trem Eu vou embora Pra cidade blues Onde ninguém É de ninguém Ninguém é de ninguém Se eu não sou O que você quer Nem entendo A sua dor Eu não vou Mais ficar não Nem digando Por amor Hoje eu saio à meia-noite Quando sai aquele trem Quando sai aquele trem Vou embora Pra cidade blues Onde ninguém É de ninguém Ninguém é de ninguém O que você quer O que você quer A sua dor O que você quer A sua dor Eu não sei mais o que pensa essa mulher Eu não sei mais o que pensa essa mulher Se eu sou seu mal e nem tudo o que ela quer Falam por aí que ela ainda pensa em mim Falam por aí que ela ainda pensa em mim Que há algo a mais de trás do que ela diz Já dei flores e um lindo anel Fiz milagres caírem do céu Mas eu não sei mais o que pensa essa mulher Se eu sou seu mal e nem tudo o que ela quer Até queria ser, mas não sou Quem sabe um dia ela volte a se lembrar de mim Quem sabe um dia ela volte a se lembrar de mim E não queira mais me torturar assim Eu não sei mais o que pensa essa mulher Eu não sei mais o que pensa essa mulher Se eu sou seu mal ou nem tudo o que ela quer Parado ali eu vejo alguém sofrer Por um amor que já não tem Se ela soubesse ou pudesse ver Só o quanto a quero bem Se ela soubesse não entraria nesse trem Só um tolo não consegue ver Que tens um coração cheio de dor Que tens um coração cheio de dor Maltratado por alguém Que resolveu sumir e nem ficou Se ela soubesse não entraria nesse trem Se ela soubesse que eu não quero mais ninguém Vem chegando na estação O trem que vai levar é lá de mim Vem chegando na estação E outra história chega ao fim O trem que vai levar é lá de mim Só um tolo não consegue ver Que tens um coração cheio de dor Maltratado por alguém Maltratado por alguém Que resolveu sumir e nem ligou Se ela soubesse ou não Se ela soubesse não entraria nesse trem 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 Se ela soubesse não entraria no trem Se ela soubesse não entraria nesse trem Amém. Amém. Eu quis, mas se vê escuridão e dor, me chame amor, me dê a mão, que eu vou. Esse meu disfarce é tolo, eu sei, talvez meu jeito de olhar na vida também. Mas onde quer que eu olhe, não vejo mais ninguém e sempre vai. Será assim. Será assim. Será assim. Amor. 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 Ser assim Sempre vai Ser assim Ser assim Ser assim Cai a noite Ela sai do lugar Uma arma engatilhada Pra atirar Desgovernada E sem freio algum Deixe entorpecido Quem respira o seu ar É pura dose De veneno blues Que se beber Ela te faz girar Pra qualquer tanto Ou lugar algum É onde ela te leva E te deixa pular E tudo o que dizem Sobre ela é real E não nem vem Sem querê-la mal Fria como gelo Mas te faz queimar E tremer Quando ela passar Esqueça tudo O que sabe de amor Entregue o jogo Ela já ganhou Vestida em couro E sem coração Não ninguém se atreve Em dizer não Não, não, não É pura dose De veneno blues E se beber Ela te faz girar Abra os olhos E a olhe bem Pois doses de veneno blues Vão lhe secar E tudo o que dizem Sobre ela é real E não nem pense Em querê-la mal Fria como gelo Mas se faz queimar E tremer Quando ela passar Eu sei sempre que está Talvez Mais pena luio É Eu sei a Vem DE M Ana E E E A Ev C öz É C LAD-SKIN WOMAN Who are you? Babe, you freeze me from my head to my shoes Black skin, woman What you got? Put your spell on me Please let me feel your love Black skin, woman Black skin, woman Black skin, woman Please let me feel your love Slatty, barney Lips and tones Screamin' loud Love you all night long Black skin, woman What you got? I've been drinkin' Thinkin' At you all the time Black skin, woman 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 Some old friends tell me no, no, no And evil vices tell me no Lord, I don't know what I do I'm just a man in blues Trying to find my way A black-skinned woman A black-skinned woman A black-skinned woman Yeah, you got a black-skinned woman Yeah, you got a black-skinned woman Por onde andei Amei e feri corações Yeah, you got a black-skinned woman 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 Yeah, you got a black-skinned woman